Olá, eu sou o Felipe Braz e esse é o Oceano é Vida, um programa que defende a preservação dos mares e oceanos. E hoje nós estamos com a Elisa, ela que trabalha na empresa Meu Copo Eco e ela vai contar um pouquinho mais sobre a visão dessa empresa e qual o foco deles. Meu nome é Elisa, eu trabalho no Meu Copo Eco, eu sou responsável pela logística dos eventos do Rio de Janeiro e é uma empresa que foi trazida essa ideia da França para a gente tentar tirar os descartáveis dos grandes eventos, que é onde a gente tem um uso maior. Então a gente veio com uma proposta do calção do copo. Não existe obrigatoriedade de comprar o copo, então o copo é alugado para que não tenha o descartável. E existe a possibilidade da devolução com a devolução do valor. Isso a gente consegue reduzir em 100% o lixo do evento e, consequentemente, isso também traz lucro para os produtores, que economizam o staff de limpeza e economizam no material em si, que é o copinho descartável. Então a gente está nessa luta aí, mas de qualquer forma a gente também faz eventos pequenos, a gente tem a intenção de atingir a todos, o nosso foco é corporativo, mas a gente também atende em consignação para festas de 50 pessoas, 10 pessoas. A gente tem nosso escritório também que alguns que conhecem a gente pelo site vão pessoalmente lá e a gente gosta de atender as pessoas, mostrar a nossa empresa, mostrar todo o processo do copo, de higienização, a gama de cores que a gente tem e, claro, falar da finalidade que é essa principal, da gente ter a redução do descartável onde a gente puder. A gente tem dados estatísticos de que são usados 720 milhões de copos descartáveis por dia e isso é um número absurdo. Pensando também que um copo descartável dura em torno de 20 minutos na mão de uma pessoa dentro do evento, então se você for calcular o número de pessoas, o número de horas no evento, a gente chega em uma estimativa muito assustadora, que é que se em 50 anos a gente não conseguir ter uma atitude perante o plástico nos oceanos e em todos os outros espaços, a gente vai ter mais plástico do que peixe nos mares. Elisa, como surgiu o meu copo eco? Então, na verdade, o meu copo eco, essa ideia, ela já existe na Europa e são três sócios, são dois franceses e uma brasileira. Um dos franceses e a brasileira são do sul, de Florianópolis, que é onde fica a nossa matriz e um dos outros franceses fica aqui, que a gente tem a nossa filial no Rio de Janeiro. Então, foi uma ideia que eles trouxeram há mais ou menos seis, sete anos atrás. Então, é uma empresa muito nova aqui no Brasil, mas que esse conceito já existe na Europa, ele não é tão novo. Entendi. E eu percebi, os copos são muito bonitos, eles são coloridos. Eu já reparei em alguns eventos, até as próprias Olimpíadas. Eles trabalharam um pouco com esse copo retornável, que a pessoa poderia voltar lá e aí seria abastecido, reabastecido, vamos falar assim, com o produto que ela fosse consumir. E eu achei muito interessante essa ideia, até porque as pessoas guardavam o copo. Sim. E passaram a colecionar. E esse dado que você falou, dos 20 minutos, o quanto que a empresa tem avançado, por mais que seja nova, com esses dados aqui no Brasil? Então, na verdade, o que acontece? Todo mundo pergunta assim, poxa, mas vocês trabalham com calção, então qual a garantia que vocês têm de calcular um lucro para a empresa? Como os copos, além da utilidade real deles, que é não usar o descartável, a gente tenta trabalhar com uma gama de cores muito bacanas, sempre estampas chamativas, que faz com que as pessoas consumam o copo. Então a gente, às vezes, até depara com situações de que tem pessoas que fazem coleção. Então é até engraçado, porque a gente fala assim, não, não faz coleção. Presenteia as pessoas com o conceito do nosso copo. Você não precisa ter 20 copos lindos em casa. Você pode presentear e nisso você já está fazendo uma ação para você estar passando o conceito para outras pessoas, para criar esse novo hábito de como a gente tem, às vezes, carregar todo dia necessaire de maquiagem na bolsa, a gente carrega todo dia o nosso copo. Então isso, aos poucos, a gente vai conseguindo transformar o nosso comportamento. E é interessante, fazendo uma conta rápida, uma pessoa em um evento, se o evento dura aí 5 horas, ela consome em torno de 15 copos descartáveis. Uma pessoa. Agora, quem dirá, é um evento grande, né? Sim. E no Rio de Janeiro, a gente tem muitos eventos grandes. Sim. Como que vocês fazem com esses eventos grandes? A maioria deles, eles adquirem o copo, faz a venda? Como que funciona isso, assim, um pouco mais detalhado? Geralmente, os nossos copos nos eventos maiores, eles são feitos com a operação nossa. A gente já tem uma equipe que está com a gente também desde o início. Então, a gente foca em ter uma equipe com pessoas instruídas. Então, assim, a maioria da nossa equipe de promotores são estudantes da UERJ, da UFRJ, que tem essa causa como causa de vida também. Então é legal porque a gente tem uma equipe que trabalha com o coração com a gente. É uma equipe que ela é consciente. Então, nesses eventos maiores, a gente trabalha com operações nossas. Porque a gente consegue, eu acho que, passar a informação de uma maneira mais completa, de uma maneira mais verdadeira e de uma maneira sustentável. Então, quando a gente tem uma equipe nossa, a gente consegue atingir o público desde a entrada até a conscientização durante o evento e até qualquer problema que tenha mesmo durante essa logística do evento maior. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a pessoa física. A gente vai falar um pouco sobre os eventos, a pessoa jurídica. Vamos dar um exemplo de um aniversário. A pessoa quer fazer uma festa ali com 50 pessoas. Como que eles chegam a fazer esse contato e como a empresa trabalha? Você falou que fazem consignação também, né? Como funciona isso? Então, há pouco tempo atrás, a gente ainda conseguia ter um atendimento, assim, mais pessoal. Mas como, graças a Deus, é positivo que a empresa esteja crescendo muito, a gente está focando para que todo atendimento seja virtual. Para que a gente consiga padronizar o atendimento e conseguir atender ao número maior de pessoas. Então, a gente trabalha com opções de consignação. A pessoa pode ou pedir por frete a entrega dos copos, independente da quantidade. A gente trabalha com qualquer quantidade. Ou ela pode ir até o escritório. Ela deixa um cheque calção com a gente e é como se ela estivesse alugando os copos. Quando ela retornar, ela paga para a gente uma taxa de 10 centavos por higienização dos copos voltados e ela não usou descartável no evento dela. Então, ela não teve um custo alto. Sim. E ainda reduziu um impacto muito grande no meio ambiente. Muito grande. Eu acho que ela ainda introduziu também uma nova filosofia para muitos convidados que talvez não conheciam ou que gostaram e trouxeram para a gente até um retorno maior, de um evento maior. Enfim, eu acho que é bem positivo e só existe vantagem, né? É verdade. Em você usar o copo. E como você falou também, a gente já tem o costume de descartar. Sim. Então, a pessoa utiliza ali, ela poderia reutilizar do mesmo recipiente, mas ela descarta. Sim, com certeza. Então, com um copo retornável, a pessoa fica mais consciente, tanto do consumo dela, quanto do material que ela está utilizando. Sim, com certeza. E o que as pessoas até questionam, poxa, mas vocês trabalham com plástico. Sim, não tem como a gente fugir do plástico hoje em dia. O petróleo é a base do material que a gente usa para a maioria das coisas. Eu acho que o que a gente tem que pensar é sobre o consumo das coisas que a gente tem como oferta por aí. Então, o nosso copo é um copo feito de plástico, sim, polipropileno, mas é um plástico altamente resistente, ele não quebra e ele é térmico. Então, ele vai no freezer e vai no micro-ondas. Ele tem um medidorzinho, então assim, ele passa mensagens positivas sobre uma consciência bacana. Então, só existe vantagem. Você pode ter a opção de devolver, como tem a opção de você também levar aquilo como o seu estilo de vida. Em vez de você consumir em copos descartáveis, você pode consumir o seu chá, o seu café. Como eu já faço há mais de três, quatro anos, açaí também, eu só tomo no copo. Enfim, eu acho que você pode levar o copo para a vida, dentro da mochila mesmo. E até porque as pessoas olham como se o plástico fosse um vilão. Exatamente. Só que, na verdade, não é um vilão. Nós somos. Nós somos os vilões. Porque a maneira é como ele é descartável. Como esse copo é reutilizável, então ele está deixando de ir para o mar, está deixando de ir para o oceano. Ele está sendo um produto reutilizável. Exatamente. E vocês fazem algum trabalho de conscientização, além de escola também? É, a gente tem, o nosso forte são os grandes eventos. Mas, como eu te disse, a gente atende qualquer público. Agora, a gente está começando a fechar parcerias com escolas. Porque a gente já tem algumas escolas que não tem descartável nenhum. Que até fizeram copos personalizados com a gente. Outras que têm o nosso copo padrão, mas que também já não trabalham com descartável. E cada vez mais a gente vai criando essa consciência nas próprias crianças das escolas. A gente também faz palestras, a gente dá copos de brinde, a gente faz gincana. Coisas que as pessoas, as crianças também se interessem pelo assunto. Não só você fale que ela tem que deixar de consumir o descartável e consumir o durável. É a gente conscientizar desde o consumo. E não também só repensar no descarte ou no que vai virar. É interessante que, claro, o copo tem uma média de durabilidade de dois séculos. Segundo testes feitos em máquinas. Mas, claro, o que acontece de quebrar, às vezes cai um pedaço ou uma coisa pesada, enfim. Então, a gente tem associações que a gente doa os nossos copos quebrados. Para se transformar em utilitários do mesmo material. Então, nada é descartado. Então, vocês trabalham até com a reciclagem do próprio material. Sim, do próprio material. Isso. E isso também é aplicado na empresa lá fora ou o foco é maior aqui? Olha, na verdade, lá fora existem várias empresas que já trabalham com isso. E aqui no Brasil a gente já tem algumas que também têm a mesma visão. A nossa questão do calção é que a gente trabalha com a reutilização e higienizando os copos quando eles voltam para a gente. Então, eu não sei se pode falar já um pouquinho sobre a higienização, sobre esse processo todo. Porque eu acho que é uma grande dúvida que as pessoas vêm falar com a gente. Poxa, mas vocês trabalham com o mesmo copo em vários eventos? Sim. A gente tem essa filosofia até dentro do escritório. Dentro do escritório a gente não tem sacola plástica, a gente reutiliza todas as nossas caixas de papelão. E a gente tem muito cuidado com o nosso material, todos os nossos tacos plásticos. A gente tem muito cuidado para a gente poder sempre estar reutilizando. Então, quando volta o material, eles são higienizados numa máquina industrial, que foi desenvolvido especial para o copo, que vai a 90 graus. Então, as pessoas questionam, poxa, mas eu vou usar um copo que já foi usado por outra pessoa? Mas aí a gente sempre coloca a questão pessoal. Mas na sua casa você recebe pessoas diferentes e você lava a sua louça com aquela esponjinha cheia de bactéria. Então, não tem como... é só você levar para a prática da sua vida. Lá na empresa, não. A gente tem um ambiente... por isso que a gente gosta de receber as pessoas no escritório. Porque a gente tem um ambiente todo de higienização, é uma sala fechada, a gente tem uma alta qualidade dos produtos. Enfim, tem que estar com luva, tem que estar com máscara, tem que estar com aquele gorrinho branco, tem que estar com um avental para poder entrar nessa sala. E esses copos, eles são higienizados a 90 graus. Então, não tem como ter germes e bactérias com uma temperatura tão alta. E, Elisa, até como você falou, a questão de higienização não é um argumento sólido. Porque quando a pessoa vai comer num restaurante, ela utiliza um prato, um copo, um talher, que foi utilizado por outra pessoa. E até se fosse algo descartável, também seria ruim para o meio ambiente. Com certeza. Então, esse argumento de, ah, mas vou reutilizar... É, eu acho que é falta de informação mesmo, né? Porque, a primeira instância, como é uma oferta de um serviço diferente, é normal a gente ter esses questionamentos. E a gente está justamente aqui para isso. Para convencer a pessoa de que a gente trabalha com plástico, mas para o bem, né? Elisa, muito obrigado por ter vindo aqui hoje. Eu que agradeço. A gente agradece. Foi muito bom conhecer a empresa e conhecer os copos. Eu estou doido para começar a utilizar até nos eventos que eu vou fazer. Que bom. Algum copo desse tipo. Que bom. Esses eu trouxe para vocês. Aí, depois, vocês escolhem o que vocês quiserem. Para todo mundo botar na mochila e não usar descartável, por favor. O planeta agradece. Elisa, você pode deixar um recado para a gente, por favor? Então, pessoal, o meu recado é a frase que a gente sempre usa na empresa e serve para todo mundo. A mudança está na sua mão. Então é isso, pessoal. Fica comigo nesse programa que veio para fazer a diferença. Oceano é vida na Bem Mais TV. Oceano é vida na Bem Mais TV. Oceano é vida na Bem Mais TV.